Gravação Estamos aqui Então ontem aí, nós Criamos as nossas páginas Aqui, no caso E criamos o nosso Route aí, né Nós definimos as nossas Rotas aí Então, trabalhamos com o React Router aí, ó Eu acho que ele não está compartilhando a tela, não Espera aí, deixa eu Apresentar Deixa eu voltar aqui Ver aí se foi agora Foi, fechou Valeu, galera Então, ó No meu index Eu criei aquela estrutura, né Básica, assets que tem as imagens Os componentes Menu e rodapé Pages Criei admin aqui E dentro dela eu criei o dashboard aí Cadastrar eventos Home Login E não encontrada No meu index aí, ó Defini as minhas páginas aqui, né Importei as minhas páginas E agora eu estou trabalhando com Rotas Então Defini as rotas aí do meu Projeto, né Colocando aqui Colocando aqui Exatamente Se for a barra E caso não Tenha passado Uma URL Válida Que esteja aqui Entre o switch Ele vai cair no Não encontrado aí No render Agora eu estou Routerizando aí, né Passando Essa constante Routing aqui E aí é ele Que se encarrega De direcionar Agora Para onde eu quero ir E No nosso login Deixa eu vir no Login aqui E aí Eu utilizei Hooks Né Então eu diminui Bastante as linhas de código Aí Trabalhando com Hooks Um deles foi Deixa eu diminuir aqui Use state Use history Para fazer a Redirecionamento E aqui Estou salvando No local Storage Para pegar Essas informações Do token Sempre que necessárias No meu projeto Então agora A qualquer momento Em qualquer componente Eu posso Resgatar Algumas informações Do meu Usuário Que está logado Nome E-mail O ID dele Qual que é a role Dele Qual que é o tipo De usuário Que está sendo Utilizado Aí Para isso Eu utilizei Aqui a biblioteca O JWT Decode Então eu fui lá No NPM Install E abaixei Essa biblioteca Aqui Que ele já faz O decode Do meu Do meu JWT E aí Eu faço A validação Se for Do tipo Admin Redireciona Para Admin Dashboard Se não Vai para Eventos Certo Vamos ver Se está funcionando A gente fez 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 Vamos ver Se está Funcionando NPM Start Aí Deixa eu carregar A aula Vamos ver Se alguém Tem dúvida Está gravando Está gravando Rodou aqui Eventos Login Admin Arroba E-mail Ponto Com 1 2 3 4 5 6 Enviar Foi para Dashboard Se eu vir De novo Login Comum Arroba E-mail Ponto Com 1 2 3 4 5 6 Enviar Já Enviou Para eventos Ele está Conseguindo Fazer Essa Separação E O token Está sendo Armazenado No nosso Local Storage Aí Deixa eu Vim aqui Token News Milestard Deixa eu apagar Esse cara Aqui Só para Ver aqui Fui aqui Admin Arroba E-mail Ponto Com 1 2 3 4 5 6 Enviar Se eu Vim aqui E Salvar Ele Já Armazenou Esse token Então é a partir Desse token Que eu começo A trabalhar Certo Alguma dúvida Referente A aula De hoje Referente A aula De ontem A de hoje A gente vai Começar A de ontem Referente As rotas Aos State Local Storage History Para Redirecionamento Alguém Tem alguma Dúvida Aí Alguma Questão Bora lá Manda no chat Aí Abre o áudio Pode Mandar Quando Ninguém Nada no chat Nada no chat É que Ninguém Tem dúvida É isso Posso Considerar Não Alguém Manda Alguma Coisa Tranquilo Ô Loco Vinícius Caraca O cara Foi Bruto Aqui Tô Brincando Vai ter Que Fazer Assim Cara As Atividades Aqui Ó Deixa eu Vim Nas Atividades Aqui Front End Caraca Mano Só tem Quatro Pessoas Ah Tem uma Aqui Que tem Mais Gente Dezessete Vinte Um Dezessete Dezenove Mas ó Trabalhando Com React É toda A construção Aí Do nosso Projeto Né Então ó Criar Página Home A partir Da nove Que é o Projeto Home Login Cadastro Implementar As rotas Dez Implementar Rooks Aí Local Storage Hoje A gente vai Trabalhar Com Permissão Então é Pra ir Acompanhando Né A gente Tem a Parte Formativa E aí Vocês Replicam Essas Atividades Aí Pra colocar Os conhecimentos Em prática Vai sim Matheus Vai ter Redux Mais pra Frente Aí Provavelmente No terceiro Semestre Aí Certo E aí Quem quiser Dar uma estudada Já nesse Segundo Já pode Dar uma Conferida No Redux Aí Um Gerenciador Estado Tem o MobX Também Tem outros Gerenciadores De Estado Aí Bom Bora lá Bora lá Bora lá Bora lá Vamos Vem aqui Login Tá indo Cadastrar Tá indo Bom Uma coisa Aqui ó Que nós Temos que Notar Aí Nós Estamos Estamos Aqui né Deixa eu Voltar Aqui pra Raiz No Na Home Aí né Quando eu Clico Em Login Admin Arroba E-mail Ponto Com Um Dois Três Quatro Cinco Seis Se eu Clico Em Enviar Ele Salva O meu Token Redireciona Pra minha Página Porém ó Meu menu Continua Aparecendo Login E cadastrar Se eu Vim aqui Comum Arroba E-mail Ponto Com Um Dois Três Quatro Cinco Seis Em Enviar Ele Vai Pro Eventos E Também Continua Aparecendo Login E Cadastrar O que Que eu Tenho Que Fazer Aí É De Acordo Com Tipo Do Meu Usuário Eu Vou Mostrar Em Determinados Links Do Meu Menu Se For Um Usuário Administrador Aí Eu Vou Mostrar Ali No Meu Menu Dashboard Eventos Categorias E O Sair Aí Né Então Dashboard Vai Mostrar Informações Gerais No Meu Projeto Categorias Vai Ser Meu Crude Nada Diferente Do Que Nós Fizemos Nos Filmes Né Nós Fizemos O Crude De Filmes Tanto No Javascript No 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 React Na Biblioteca Que Nós Vamos Implementar E Agora Vai Ser No Projeto React Aí E Da Mesma Forma Nós Vamos Fazer Os Eventos Aí Também Né Então Vamos Cadastrar Os Eventos Amanhã Nós Vamos Cadastrar Tanto Categorias Como Os Eventos É E Para O Usuário Comum Vai Ter Que Mostrar Aqui Um Link Eventos E De Sair Já Que Eu Estou Logado Eu Posso Sair Do Sistema Então O Que Eu Tenho Que Fazer É Se Eu Tivesse Colocado Meu Menu Diretamente Na Minha Dashboard Ao Inves De Ter Criado Um Componente Para Isso Eu Ter Que Alterar Em Todas As Páginas Aqui Do Meu Componente Esse Código HTML Mas Como Eu Criei Um Web Componente Para O Menu Eu Só Vou Precisar Alterar Em Um Único Local O Que Eu Vou Fazer Aqui Vai Se Chamar Uma Função Para Render izar O Meu Menu Certo Se Eu Estou Chamando Uma Função Eu Tenho Que Colocar Entre Chaves Esse Cara Certo Para Ele Entender Aqui Que É Uma Função E Se Eu Estou Chamando Ele Aqui Eu Tenho Que Criar Essa Função Então Render Menu Igual E Aqui O Que Eu Vou Fazer É Na Minha Função Primeira Coisa Que Eu Vou Fazer Vai Ser Retornar Esse Cara Aqui Só Para Ver Se Está Funcionando Se Realmente Está Acontecendo Vou Até Colocar Aqui Só Para Ver Se É Mágica Vamos Vim Aqui E Já Renderizou O Meu Menu De acordo Com o Que Eu Estou Colocando Aqui Então Ele Chamou A Minha Função Render Menu Se Se Eu Comentar Esse Cara Aqui Contro K C Já Não Aparece Mais Nada Então Eu Tenho Que Colocar Ele Aqui Aqui Eu Estou Chamando O Meu Render Menu No Caso Ele Ele Vem Aqui No Render Menu E Simplesmente Render E O Nave O Que Eu Tenho Que Fazer Aqui São Algumas Condições Né Como Eu Mencionei Anteriormente Se O Meu Eu Tiver Logado Aí Eu Vou Mostrar Um Tipo De Menu Se Eu Não Tiver Logado Eu Vou Mostrar Login Cadastrado Se Eu Tiver Logado E Tiver Com Tipo De Usuário Administrador Eu Vou Mostrar Dashboard Eventos Categorias E O Sair Se Eu Tiver Logado E Como Tipo De Usuário Comum Eu Vou Mostrar Eventos E O Sair E Onde Que Fica Essa Informação Se Eu Estou Logado Ou Não Onde Que Eu Será Que A Galera Sabe Onde Que Eu Salvo A Informação Do Meu Usuário No Navegador Qual Que A Palavrinha Chave Onde Que Eu Salvo Começa Com L Quase Lá Daniel Boa Luca Ó Token É O Que Está Retornando Do API Certo Cookies É Uma Outra Forma De Salvar Informações Bastante Sites Utilizam Principalmente E Comerces Utilizam Bastante Cookies Aí Redes Sociais O Storage É Uma Outra Forma Armazenando Ele Localmente Aqui Com Chave E Valor Aí Ó Então Aqui Ó Vou Colocar Um Const Usuário Igual Local Storage Bom Se Eu Quero Setar Um Valor Aí Pro Meu Local Storage Eu Utilizo 7 Essa Essa é Pergunta Pra Passar De Eu Se Eu Vou Pegar Um Valor Do Meu Local Storage Qual Método Eu Vou Utilizar Aí Boa Ponto Get Item Aí Ó E Aí Ó Eu Tenho Que Passar Qual Que É A Chave Que Eu Quero Né Então Opa Token Niles Parte Então Aqui Eu Estou Pegando A Informação Aí Ó Do Local Storage Se Meu Usuário Aí Ó Ele For Diferente Em vez De Usuário Ser Token Vai Ficar Melhor Token Né Tô Pegando Meu Token Aí Se O Token For Diferente De Nulo Na Verdade Igual Anulo Aí Eu Vou Mostrar O Login E O Cadastrado Então Então Esse Cara Aqui Vai Passar Pra Essa Condição Aqui Então Se O Token Aí For Nulo Quer dizer Que Aqui Ó No Meu Navegador Aí Deixa eu Apagar Ele Aqui Por Token Nustard Deixa eu Voltar Aqui Não Tem Então Se Não Tiver O Token Quer dizer Que Ele Vai Mostrar Somente Login E Cadastrar Agora A Outra Condição É Se O Token A Roling Dele For Admin Eu Vou Renderizar Aí O Dashboard Eventos Categorias E O Saído Como Que Eu Pego A Informação Do Minha Role Na No Token Aí Quem Que Lembra Aí Qual Biblioteca Que Nós Usamos Ontem Aí Pra Decodificar O Nosso Token Será Quem Estava Prestando Atenção Na Aula Deixa eu Ver No Chat Os Caras Chuta Mano JWT JWT Tem Mais Uma JWT Under Boa Nossa Hein Ó Ó Qual Biblioteca Que Nós Usamos Para Decodificar Hooks JSX Bootstrap É Demais Galera Demais Certo Bootstrap É Para O CSS Né Para Eu decodificar Ele Ontem Aqui Ó Login Aqui ó JWT Decode Aí ó Certo Então Então Aqui ó O que Que Eu Vou Fazer JWT Decode Token Ponto A propriedade Que eu Quero Igual Admin Aí Eu Vou Querer Que Renderize Aqui ó Deixa eu Ditar Rápido Aqui Dashboard Events Categorias E o Sair Deixa eu Solter Aqui Admin Barra Dashboard Admin Barra Eventos Admin Barra Categorias E aqui Sai Opa Eu Tenho Que Importar Né Se eu Estou Utilizando A biblioteca Eu Tenho Que Importar Ela Aí ó Import JWT Decode from JWT the code. E aqui tem que ser um ctrl x return ou retornar esse cara, né? E aqui tem que ser as chaves. Aí foi. Opa. Aqui. Olha lá. Login e cadastrar. Só tá faltando aqui, ó. Else. Se ele não for, estiver logado, vai mostrar o login e cadastrar. Se estiver logado e for admin, vai mostrar dashboard, eventos e categorias. E se não for aí, ó. Else. Vai simplesmente return show de estar rápido aqui. Aqui vai ser eventos. Eventos. e eu sair aí. Bom, vamos ver se tá funcionando, né? Ó. Deixa eu ir pra home aqui. Cliquei no login aí. Vou entrar com admin arroba email ponto com um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entrar. Já mudou lá, ó. Dashboard, eventos, categorias e o sair. deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar aqui. Pra simular que eu não estou logado, né? E agora eu vou entrar como comum, né? Não é um administrador comum arroba e-mail ponto um, dois, três, quatro, cinco, seis. Entrar. E aí, ó. Já mostrou somente eventos e o sair. Então aqui, ó. A partir de uma lógica aí, eu consigo renderizar o meu menu de acordo com a autenticação do usuário. A autenticação e a autorização deste usuário. Né? Só que aqui, ó. O que que tá faltando aqui, ó? O meu botão sair. O que que eu quero fazer aí? Vai ser colocar o nome. Vou colocar um menuzinho aqui no sair. Vai ser o nome. E aí, quando clicar no drop down, vai aparecer perfil e o sair. Não vai ficar somente esse sair aqui. Então eu vou vir aqui, ó. No meu react. Bootstrap. Quem tava falando assim. Ah, é normal o professor pegar a informação que a gente não sabe? Sempre, né? Navibar. E o que que eu quero fazer aqui, ó. Vai ser colocar esse drop downzinho ali onde tá o meu sair. Então, nav drop down. Vou pegar o caro aqui. E vou vir aqui. deixa eu ajustar aqui. E aqui vai ter o perfil. Barra. Perfil. E aqui vai ter o meu site. saído. Ele tá reclamando que eu não tenho nave drop down. Preciso importar ele aqui, né? O meu react bootstrap aí. E agora, deixa eu vir aqui. Deixa eu apagar esse cara. excluir. Login. Admin. Arroba. E-mail. ponto com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em enviar. E aí, já tá aparecendo aqui, ó. Dashboard. Eventos. Categorias. E o meu drop down ainda, ó. E aí, perfil. Isso aí. Só que, ao invés de mostrar aqui drop down, eu quero mostrar o meu nome. O nome da pessoa que tá logada aqui no sistema. Então, eu venho aqui, ó. E aonde tá drop down aí, na verdade, eu vou utilizar o jwt decode token ponto family name. Certo? Porque aqui, ó. se eu pegar esse token e vim aqui no jwt ponto io eu decodificando ele aí, ó. Vou colocar aqui. Eu tenho essas clans aí, ó. E aqui tem o meu nome. É a family underline name. Se eu quisesse mostrar ao invés do nome o e-mail, eu poderia utilizar e-mail aqui. Bom, vamos ver se funciona, né? Contro sair aí. Ó, já tá aparecendo o meu nome aqui. Dashboard, eventos, categorias, Fernando Henrique, perfil e sair aí, ó. se eu quisesse ao invés do nome e-mail vamos ver e aí já aparece o e-mail. O jwt decodifica esse token criando um objeto e aí eu posso pegar as propriedades desse objeto. Deixa eu voltar aqui, não. family name certo? A gente já vai falar sobre algum chute vai dar certo, é ótimo. Tem que cadastrar pelo sistema, né? vai ter que cadastrar pelo sistema aqui. Se eu vir aqui, ó, excluir tudo, login e cadastrar. Só que se eu estou cadastrando diretamente ele aqui, no meu registrar, aqui na minha API, ó, conta repositório. deixa eu voltar aqui no meu controller, account, deixa eu voltar aqui no meu endpoint, register, aqui, ó, eu já estou informando qual que vai ser o tipo dele. Hard coated aqui, né, que nós falamos colocando o nome direto aí, mas aqui eu já estou informando, porque ele está vindo aqui da página, então se ele está vindo aqui do meu formulário de cadastrar do meu site, com certeza ele é um usuário comum, administradores, somente administradores vão poder cadastrar, e aí vai ser uma outra página, e aí vai ser um outro endpoint, no caso aí, certo? Vamos voltar aqui, ó, seu logo, vem aqui, admin arroba e-mail .com 123456 enviar aí, ó, loguei, veio o meu token para cá, apareceu aí, e agora eu quero sair, quais são os eventos que eu tenho que ocorrer para que eu saia do sistema, para que o sistema identifique que eu não estou mais logado, manda no chat aí, para o sistema saber que eu não estou mais logado, o que eu tenho que fazer? Apagar o token, boa, limpar seus dados aí, show de bola, isso mesmo, eu tenho que limpar os dados do token ali, né, aqui, eu estou indo direto aqui, clicando, excluir tudo, mas eu tenho que fazer isso daqui, no meu sair aí, porque o meu usuário não vai saber, olha, vai lá no seu browser, e apaga o cookie do token, tá, que aí ele desloga, eu tenho que fazer isso daqui no meu sistema, na minha página aí, né, então aqui, ó, o que eu vou fazer é criar uma função aí, sair event, event. prevent default e aqui console.log só para ver se está chamando esse cara aí, né, bom, se eu colocar esse cara aí, aonde que eu tenho que chamar esse método, em qual lugar que eu tenho que chamar esse método aí, para eu realmente sair da minha aplicação, vou clicar no sair, boa, então aqui no meu sair, ao invés de eu ter um href, o que que eu vou ter aqui é um on click, vai ter um evento aí de click neste local, e aí event lambda sair, vamos ver se vai funcionar, né, estou aqui, login, admin arroba e-mail ponto com 123456 loguei, cliquei no sair, deixa eu mostrar o console aqui, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, olha lá, console saiu, mas como vocês informaram aí, eu preciso limpar os meus dados, então, local storage, ponto, qual método que eu vou utilizar para limpar o meu token que está armazenado no meu local storage, alguém se pontifica aí, olha bem para essa tela, qual método que eu vou utilizar, vamos ver, 7, 7 é para atribuir um valor, né, remove item, e aí eu vou passar aqui, deixa eu vim aqui, e aí ele está pedindo qual é o nome da chave que você deseja remover aí, e aí token traço miles traço táctil, e aí além de remover este cara, o que que eu preciso fazer depois que eu remover ele, o que que acontece aí quando você desloga de um sistema, olha, olha, volta para home, e para voltar para home, quem que eu vou utilizar aí, qual hooks que eu vou utilizar, que eu utilizei no login, alguém lembra aí, push, antes do push, qual que é a palavrinha, ó, push, deixa eu colocar aqui, ponto push, acertar nessa parte aqui, barra, qual que é a palavra que eu coloco aqui, Easter, boa, e o Easter ele está vindo de onde? quem que eu tenho que importar aqui para utilizar o Easter, está indo bem, quase set Easter, uia, bora lá, alguém aí, bora lá, bora lá, vai, vai que nós falamos sobre isso ontem, use Easter, aí, então tem que importar aqui, importe, use history, from, hatch, alter, dom, aí, para cuidar do roteamento, cost, history, igual, use history, vamos ver se esse cara vai funcionar, sair, home, armazenamento aqui, e, não tem nada, login, admin, arroba, ponto com, um, dois, três, quatro, cinco, seis, enviar, apareceu, deixa eu ver aqui, surgiu, Fernando Henrique, aqui o meu nome, sair, deixa eu vir aqui, apagou e redirecionou, show de bola, curtiram, fala a verdade, vai, tá legal, legal, tá, fica legal, tá, ficando legal, mandando no chat aí, tá, ficando legal, tá, ficando legal, não estou gostando, e, aqui eu vou colocar, a mesma, informação aqui, não, meu, sair aqui, Vai ter a mesma Informação aí Deixa eu vir no login aqui Comum Arroba E-mail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Enviar Enviar Eventos Fernando, sair Deslogou Então está funcionando tanto para admin Como para usuário comum Está logando, está mostrando O menu aqui Baseado aí De acordo com o tipo de usuário Que você está entrando Admin.com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dashboard Tem o eventos aqui Que ele já cai para a página Não encontrada Né Nossos 404 aí Categorias também Cai para a página Não encontrada aí E o sair Desloga Certo? Vixe, só 4 pessoas Acho que está ficando Da hora 3, né Ah, que pena Vamos que vamos Bora lá Deixa eu vir aqui Componentes Pes Olha, já vou criar A minha página aqui Tanto das categorias Como dos Eventos, tá? Como vai ser O Admin Vou chamar aqui De crude Categorias New file Index.js E aí Vou digitar um pouquinho Rápido aqui Crude Categorias Salva esse car E eu vou também Criar uma outra Aqui, ó Crude Events No file Index.jss Deixa eu vir aqui Controlar Controlar Digitar rapidinho Aqui Certo Criei meus Dois componentes Aí Onde que eu preciso Importar eles Aí Para que eles Façam parte Do meu projeto Para que eles Se comportem Como Páginas Aí Um index Boa Tá ficando Difícil Gabriel Mas A gente A gente Sabe Que é Bastante Conteúdo Aí Sabe Que Realmente É Difícil Fácil Não É Massa A gente Reforça Aí Conta Sempre Com a Gente Aí Sendo De Qualquer Ajuda Aí Tô Tendo Dificuldade Professor Lá No roteador Lá Como Roteador Olha Na Parte Do React Tô Tendo Muita Dificuldade Assistir O Vídeo Mas Não Compreendi Chama Aí Manda Um Whatsapp Lá No Discord Também Vamos Que Vamos Fácil Nunca É Senão A gente Não Ganhava Também Né É Bora Lá Deixa Eu Colocar Aqui No Index Aqui Eu Vou Colocar Aqui Ó Meu Admin Admin Categorias Categorias Isso Só Categorias Crude Categorias Né Já importou Ali Control C Mercado De Tecnologia Tá Muito Aquecido Daí Galera Tem Muita Vaga Aí Mas Pra Gente Tem Pessoas Que Estão Afim Né Vamos Que Vamos É O Nosso Caso Aqui Então Importei Aí Meus Amiguinhos Aí Admin Admin Categorias Tudo Funcionando Vamos Ver Se Tá Legal Realmente Login E-mail Admin Arroba E-mail Ponto Com 123456 Enviar Dashboard Crude Eventos Crude Categorias Depois Depois Faz O perfil Aí Nosso Sire Se Eu Vim Login Aí Comum Arroba E-mail Ponto Com 123456 Enviar Já cai Nos Eventos Aqui Se Eu Vim Home Aí Ou Vim Eventos Eu Posso Navegar Aí Tranquilamente Certo Galera Bom Tá faltando Alguma coisa Aí Não Tá Não A gente Tá Fazendo Tiremos Algumas Páginas Aí Alguns Componentes Tiremos O nosso Menu Aí Nos Componentes De Menu Com A Partir Do Tipo De Usuário Ele Vai Render Isar Uma Navegação E Aí Tem O Através Do Render Menu Aqui Ó Lembrando Que Eu Coloquei Ele Aqui Porque Em Todos Vai Aparecer O Brand O Tugle E O Home O Mais Importante Aí Ó Deixa Eu Vim Aqui Admin Arroba E-mail Com E-mail Ponto Com Um Dois Três Quatro Cinco Seis Enviar Se eu Vim Aqui Deixa Ó Ó Já Tá Responsivo Meu Menu Aí Ó Já Tá Funcionando Tá Legalzinho Cliquei Em Isso Aí Saiu Já Voltou Aí Ó Então 100% Responsivo Aí Também Em Dois Dias Né Três Dias A Gente Fez Bastante Coisa Aí Bom O que Tem de Errado Aí O que Tem de Errado Aqui Galera Que Vocês Notaram Olhando Na Visão De Desenvolvedores E Lembra Um Pouquinho É Para Para que Que serve O JWT Né Qual Que É A Idéia Do JWT Aí Qual São O Conceito Do JWT Referente A API Por Que Eu Envio O O Token É No Beater No No Readers Né Da Minha Chamada API Passando Ele Pelo Reader Aí Qual Que É A Idéia Aí Segurança Segurança Aí Parece Estar Meio Complicada Ainda Segurança Né Bem Colocada Aí Aqui Ó O que Que Se eu Venho No Meu Comum Arroba E-mail Com Com 1 2 3 4 5 6 Na Verdade Se eu Vim Aqui Ó Admin Barra Dashboard Eu Tenho Acesso Mas Eu Nem Logado Eu Estou Se eu Vim Aqui Em Eventos Eu Tenho Acesso E Nem Logado Eu Estou Se eu Colocar Eventos Aqui Mesma Coisa Estas Páginas Eu Só Posso Acessá-las Caso Eu Esteja Logado Certo Não Só Isso Tem Algumas Páginas Que Eu Tenho Que Estar Logado E Com Tipo De Usuário Administrador E Aí De Alguma Forma Eu Tenho Que Colocar Essa Proteção Nas Minhas Páginas Né Eu Tenho Que Falar Para Elas Olha Nessa Página Aqui Nesse Componente Só Tem Acesso Aí É Usuários Do Tipo Administrador E Nos Nossos Componentes React É Nós Temos Um Carinha Lá Nós Já Trabalhamos Com Ele Né Que É O Nosso Ciclo De Vida Nossa Se Coloca Ciclo De Vida Aqui Parece Tudo Ciclo De Vida Da Vida Então Se Eu Vim Aqui Eu Já Mostrei Aí Para Ele Para Vocês Né Então Aqui Ó Deixa Eu Vim Até Imagens Aqui Que É Melhor Imagens Eu Tenho Month Update E O Month Só Que Aí Ó Eu Tô Verificando Componente Will Month Render Componente Did Month Componente Will Receive Props Tô Verificando Uma Série De Informações Aí No Ciclo De Vida E Foi Criado Será Será Hooks Deixa Eu Vim Todas Aí Ó Lá Ó Use Effect O Use Effect Ele Pegou Todo Meu Ciclo De Vida E Colocou Em Um Único Método Aí Ó Que É Use Effect Então É Independente Se for Se for Month Update E o Month Ele Está Passando Pelo Meu Use Effect É No Use Effect Que Eu Estou Verificando O Que Está Acontecendo No Meu Projeto Aí Se Está Tendo Alguma Alteração No Meu Projeto Certo Então Aqui Ó Quando Renderizar A Minha Página Eu Quero Verificar Se O Meu Usuário É Do Tipo Administrador Se Ele Está Logado Aí Na Verdade É Essa Aqui Ó Eventos Eu Quero Verificar Aí Se O Meu Usuário Está Logado Na Página De Eventos Usuários Logados Só Tem Acesso A Ela Independente Se For Administrador Ou Comum Mas Tem Que Estar Logado Aí Então Aqui Eu Vou Colocar Meu Use Effect Meu Rux Aí Ó Já Foi Importado Aqui Ele Está Dentro Do Pacote Da Biblioteca React E Aqui Eu Vou Simplesmente Chamar Uma Função Aí Ó Certo Como O Use Effect Ele Trata Todo O Ciclo De Vida Tanto Na Montagem Como No Update Como No Monfin Aqui Eu Tenho Que Informar Para Ele Aí Ó O Segundo Parâmetro Que Ele Espera O Primeiro Parâmetro Aqui Do Use Effect É Uma Função Que Ele Vai Chamar Certo Aqui É Uma Puri Function E Aqui O Segundo Parâmetro São Quais São As Propriedades Que Você Quer Que Eu Fique Verificando Aí Para Que Caso Aconteça Alguma Alteração Nela Aconteça De novo O Use Effect Aqui Então Como Aqui Ó Aqui Eu Tenho Um Use Effect Do Count Quando Ele Criar Ele Vai Mostrar O Zero Porque Aqui Tá Zero E Ó Aqui Eu Teria Que Colocar No Did Month E No Did Update Aí Sempre Que Tivesse Uma Alteração Aí Muito Mais Linha De Código Né Muito Mais Simples Aí Usando Hooks Né No Caso Use Effect Aí Então Quando Eu Quero Criar Um Quando Eu Estava Fazendo Nosso É Filmes Que Ele É Assim Que Renderizava Né Eu Colocava Aqui No Componente Did Month O Listar Aqui Ao invés Do Componente Did Month Usando Hooks Eu Vou Colocar Ele Aqui Então O Use Effect É O Nosso Ciclo De Vida Ele Que É O Hooks Que Cuida De Todo O Ciclo De Vida Do Nosso Componente A Falar Mais Nos Outros Mais Pra Frente Aí Tá Tudo Bem Bom Que Que Eu Tenho Que Fazer Aí Ó No Use Effect É Verificar Se O Usuário Tá Logado Se Ele Estiver Logado Aí Eu Deixo Ele Acessar Caso Contrário Eu Vou Redirecionar Ele Pra Minha Página De Login Então Aqui Ó Primeira Coisa Que Eu Vou Fazer Vai Ser Com Token Local Storage .get Item Token Pra Miles Pra Tato E Aqui Eu Vou Fazer O Seguinte If Token Igual 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 A NU Quer Quer Dizer Olha Se Não Está Logado Import Use History From Red Outer Dom Cons History Igual Use History History Aqui Vai Ser History .push Barra Login Então Ó Assim Que Subir Esse Componente Que Ele For Montado Eu Vou Passar Pelo Use Effect Vai Pegar Aqui O Valor Do Local Storage Vou Verificar Se É Igual Nulo Se For Igual Nulo Quer Dizer Se Não Está Logado Deixa Eu Colocar Aqui Usulário Não Logado Pega O Token Do Local Stalk Puk Para 5 Componente Hidro Monfe Bom O Que 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 Fazer Aí É Caso Não Esteja Logado Ele Redirecione Pro Meu Login Que Acha Que Vai Funcionar Manda E Quem Acha Que Vai Funcionar Deixa Colocar Esse Cara Aqui No Chat Quem Acha Que Vai Funcionar Eu não acho Caraca, acho que não Caraca, não confio Porra, tô mal Tô programando mal Alguém mais aí? Alguém se habilita? Tô com fé que vai, vou confiar Botei fé Porra, ontem foi ontem Todo dia é melhor Todo dia é um pouquinho melhor Não pensa no ontem não Hoje vai ser melhor Vamos ver aqui Tô no meu login Vou colocar eventos aqui Olha lá Funcionou Poxa Vamos ver se funcionou Deixa eu colocar aqui Vou colocar aqui comum Comum Arroba e-mail Ponto com Um, dois, três, quatro, cinco, seis Aí ó Quem disse que não ia funcionar Deixa eu sair Tá, eventos Olha lá, tá funcionando Tem que confiar Certo? Mas cada vez que Clica ali É um suspiro Aqui no coração Cara Cada vez que você Dá um NPM Start Cada vez que Clica aqui Vai fazer um depoio Um build aqui Coração segura Certo? Bom Tô na página Eventos Somente pessoas Logadas aí Pode ter acesso E vamos ver aqui No admin Aqui Admin Barra Dashboard Admin Dash Barra Dashboard Tá podendo acessar Não é essa a ideia Né? Qual que é a ideia Aqui no admin Dashboard? É Além de estar logado Ser do tipo Administrador Somente Administradores Podem ter Acesso A esse cara Então eu vou vir aqui Ó Vou basicamente Pegar esse cara aqui Ctrl C Deixa eu vir Na minha Dashboard Vou colocar ele Aqui Use Efect E aqui ó Pra saber aí Se o meu Tipo de usuário É Role O que que eu vou fazer aí Eu tenho que importar JWT Underline Decode From JWT Decode E aqui vai ser o seguinte Ó Se for Diferente De nulo E JWT 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 E aí Decode Token Ponto Role For Igual Admin Admin Deixa eu dar um import Não use history aqui Import Use history From From Red Altered On Então aqui ó Agora ao invés de eu verificar Se ele é Se ele está logado Aqui eu estou verificando Se ele é diferente De nulo Ele tem que ser Diferente De nulo E Ser igual A Admin Aí Na verdade é Diferente De Admin Diferente De Admin Ele Volta Pro Login Aí Vamos ver aqui E aí Será que vai dar bom? O que vocês acham? Será que vai dar bom? Vamos ver aqui no chat agora Vamos ver se o pessoal confia mais agora Vamos ver se agora o pessoal confia Vamos lá Agora vai Agora acho que vai Agora acho que vai Deixa eu vir aqui Tá dando bom Um pouquinho diferente Na verdade é Vou colocar Esse cara aqui só Igual Igual Vale de token Tô 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 Nulo E tá logado Igual Igual Anulo Aí ele tá Voltando Ou Diferente Diferente de Admin E aí Deixa eu vir aqui Admin Arroba E-mail Ponto com Um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora foi Então ele é Então ele é Diferente de Nulo aí Ele é igual Se ele for diferente Né Igual a nulo E For diferente de Admin Ele vai Logar aí Deixa eu vir aqui Login Com Comum Arroba E-mail Ponto com Um, dois, três, quatro, cinco, seis Enviar Clicou Se eu vir aqui Com o meu usuário comum Admin Arroba Opa Barra Dashboard Ele cai também Oxi Login Arroba E-mail Ponto com Um, dois, três, quatro, cinco, seis Agora foi Caraca Não sei porque Ele não tinha Ido no primeiro não Se eu vir aqui No Comum Comum Arroba E-mail Ponto com Um, dois, três, quatro, cinco, seis Enviar Se eu vir Admin Barra Dashboard Aí ele me Redireciona Pro Meu Login Aí Deixa eu clicar No sair aqui Se eu vir Simplesmente Eventos Ele também Me Redireciona Aí Então O que que eu tô fazendo Como é que faz aquilo De tipo Deseja continuar cadastrado E tal Como assim Me explica Mais aí Vini Bom Aqui Eu fiz Do meu Dashboard E aí Eu tenho que copiar Esse código Vim aqui no meu Categorias Dashboard Pegar esse cara Aqui Vim aqui no meu Categorias Ó Se eu vim aqui Admin Barra Categorias Não estou logado Mas ele tá dando acesso Se eu vim aqui Ó Aí Virgula Os Efecto Deixa eu vim no Logar Admin Arroba E-mail .com 1,2,3,4,5,6 Enviar Dashboard Lentes Categorias Se eu vim aqui No Sair Barra Admin Barra Categorias Não salvou? Tá indo Bom Só que vocês viram aqui Que Em todas as páginas Que eu estou Que eu preciso Colocar permissão Eu tenho que copiar Esse cara Aí Dá uma trabalheira Aqui nós estamos Falando aí De um projetinho Simples Porém Se eu tiver Falando de um projeto Grande Aí Imagina o problema Que eu vou ter Aí Referente A Permissões Criação de Rotas Mas aí Olha Esse componente Pode ser Utilizado Esse componente Não Eu vou ter Que fazer Um belo Estudo E amanhã Caso Altere O meu tipo De role Ou altere Aqui O A chave Do local Storage Vai dar Bastante trabalho Que eu tenho Que em Todos os Componentes Fazer Isso Então Uma Outra Forma Que eu tenho Para fazer Isso Daí Indo Diretamente Aqui No meu Index E definindo Aqui Um método Que é Ele vai ficar Responsável Para Redirecionar Para o Componente Que eu desejo Ou Redirecionar Para a página De login Aí Caso Não tenha Permissão A ele Então O que eu vou Fazer Aqui Deixa eu Vim aqui No meu Dashboard Vou Primeiramente Tirar Essas Linhas Aqui Que não Vão Me Servir Tirar Estas Linhas Aqui Que não Vão Me Servir Tirar Estas Linhas Aqui Que não Vão Me Servir E Aqui Eu acho Foram Todos E aqui No meu Index Que eu vou Criar Aí O meu Método Que ele Que vai Ser Responsável Por Direcionar O meu Componente Renderizar O componente Que eu desejo Ou Redirecionar Para algum Outro Local Então Aqui Conce Rota Privada Vou 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 Receber Deixa eu Colocar Só Aqui Ajustar Vou Receber Aqui Como Parâmetro Um Componente Vai Ser Do tipo Componente Componente Aqui Do tipo Componente E Vou Receber Informações Referentes A Esse Componente Atributos Deste Componente No Caso Então Então Minha Verdade É Parânteses Eu Vou Receber Aí Um Componente E Os Atributos Referentes A Ele E Aqui Ó Deixa Quem Que Eu Cuido Para Fazer Aí Quem Que Eu Utilizo Para Fazer As Minhas Rotas É O Hold Vou Continuar Utilizando O Hold Aí Certo O Que Que Eu Vou Passar Para Esse Hold Aí São Os Atributos Referentes A Esse Componente Então Aqui Eu Vou Passar Os Atributos Dele Aí Vírgula Vírgula O Que Que Está Acontecendo Ah Tá Uou Então Criei Aqui O Meu Hold Estou Passando Os Atributos Que Eu Estou Recebendo Com Parâmetro Aqui Que Nada Mais Do Que O Exerci Path O Path Se Tivesse Outros Atributos Aqui Eles Estariam Vindo Nesse Cara E Aí O Que Que Eu Preciso Fazer Aqui No Hold É Render Isar Preciso Render Isar Aí Chaves E Que Que Eu Vou Enderizar Aqui Olha Nossas Props Aí Nosso Lambda Então Props Nada Mais É Do Que O Componente Que Eu Estou Recebendo Ele Aqui E Aqui É A Mesma Ideia Que Eu Estava Utilizando Aqui Deixa Eu Até Voltar Aqui Eu Tenho Que Verificar Aqui Se O Meu Local Storage É Diferente De Deixa Eu Voltar Aqui Era Isso Era Isso Daqui Na Rota Privada Eu Vou Definir Aí Vou Verificar Se O Meu É Se A Minha Rota Ela É Permissionada Ela Só Se Eu Estou Logado Aí Né Então O Que Que Eu Vou Fazer Aqui Props E Aí Eu Vou Colocar A Condição Aqui Local Storage .get Item A Chave Do Meu Local Storage Token Traço Miles Traço Card Igual 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 A Certo Então Se Se For Igual A Null Aí For Igual A Null O Que Que Eu Vou Fazer É Redirecionar Esse Cara Redirect Só Ele Faz Parte Do Realter React Alter Dom Eu Utilizo Redirect Redirect Aí To E Aí Eu Tenho Que Passar As Propriedades Aqui Para Ele Certo O Redirect É Um Web Componente Aí Né Então Aqui Tem As Propriedades Que Eu Tenho Que Passar Para Ele Dentro Do Aí Eu Vou Passar Qual Que É O Caminho Que Eu Desejo Que Ele Vá Que É O Login E Qual Que É State Aí Ó Do Meu Redirect State Dois Ponto From Props Location São As Propriedades Que Está Vindo Aqui Ó Da Minha Rota Certo Aqui Eu Estou Fazendo Nada Mais Do Que Termário Né Então A Condição Se Ela For Válida Vai Cair Aqui Então Se O Meu Local Storage For Nulo Ele Vai Redirecionar Para Minha Tela De Login Caso Não Seja Nulo Ele Vai Renderizar Meu Componente Só Fechar Esse Cara Aqui Né Ele Vai Renderizar O Meu Componente Dois Pontos Eita Certo Então Criei Aqui Um Método Que Vai Verificar Se O Meu Componente Ele Deseja Ser Acessado Ele É Uma Rota Privada Ou Ele É Uma Rota Aberta Então Aqui Quais Os Meus Componentes Que Eu Tenho Que Definir Como Uma Rota Privada E Uma Rota Pública Deixa eu Vim No Chat Aqui Na Verdade Vim Isso Daí Você Pode Fazer Tanto No Front Como No Backend Do Salvar Minha Senha Mas Aí É Uma Outra Forma De Validação Então Como Vocês Mencionaram Rota Privada Eventos E os Admins Aqui São todas Minhas Rotas Privadas Deixa eu Salvar Esse Cara Deixa eu Vim Eventos Aqui Deixa eu Apagar Esses Caras Aqui Que Não Estão Servindo Para Nada Apagar Esse Cara Aqui No Dashboard Aqui Também Vou Dar Uma Ajeitada Aqui Nas Linhas Tá Tudo Separado Aqui Tá Olha O Quanto Que A Gente Tirou De Linha Aí Simplesmente Incluímos Ele Aqui No Nosso Index Então Local Storage Igual Anula Certo Vamos ver Se esse Cara Vai Funcionar Quem Acha Que Vai Funcionar Quem Acha Que Vai Funcionar Será Ó Tá Aumentando O Login Deixa Eu Vim Aqui No Meu Events Opa Admin Barra Dashboard Tá Chamando Voltando Deixa Eu Fazer O Login Aqui Admin Arroba Email .com 1 2 3 4 5 6 Enviar E Aí Já Tá Aparecendo Aqui Ó É Uma Rota Privada Se Eu Vim Aqui Eventos Também Aparece Se Aparece Clica Em Categorias Aí Ó Dashboard Agora Se Barra Admin Eventos Aí Já Retorna Porque Eu Não Estou Logado Então Muito Obrigado Quem Falou Aí Que Acha Que Vai Não Achamos Mais Temos A Certeza Aí Que Vai Funcionar Certo Bom Só Tem Um Detalhe Zinho Né Quando Eu logo Aqui Ó Comum Arroba E-mail Ponto Com 1 2 3 4 5 6 Enviar Ele Vem aqui Para o Eventos Se Eu Colocar Admin Barra Dashboard Ele Também Está Deixando Entrar Né Admin Categorias Ele Também Está Deixando Entrar Aí Ó Porque Ele Só Está Verificando Se Ele Está Logado Né Se A Rota É Privada Certo O que Que Eu Vou Fazer Aqui É Criar Uma Outra Função Aí Um Outro Método Que Aqui Vai Ser Rota Privada Admin E Aqui O que Que Eu Vou Fazer Aqui Vai Ser Colocar A Minha Condição Local Storage Tem Que Ser Diferente De Nulo E JW Encoded Decode Local Storage Ponto Get Item Token Traço Miles Traço Tarde Ponto Roll Diferente De Admin Deixa eu importar Esse cara Aqui Import J Opa Import JWT Decode From JWT Decode Então Rota Privada Admin É A Mesma Ideia De Validação De Renderização De Um Componente Então Aqui A Diferencia Que Eu Estou Verificando Se É Diferente De Nulo Local Storage E Sendo Diferente De Nulo É Diferente De Admin Se Ele For Diferente De Nulo E For Diferente De Admin Eu Vou Redirecionar Ele Para Login Caso Contrário Ele Vai Renderizar O Componente Que Eu Estou Passando Aí E Aqui Em vez De Ser Rota Privada É Rota Privada Admin E Aí Eu Consigo Da Mesma Forma Como No End Point Definir Quem Tem Acesso Quem Tem Permissão Aquele End Point Aqui No Meu Front End Eu Consigo Também Informar Aí Quem Tem Ou Não Acesso As Minhas Páginas Quem Acha Que Vai Funcionar Aí Igual Tá Tá Dando Erro Quem Tá Pedindo Permissão Daniel Amaral Local Local Stores Diferente De Nu E Aqui Local Storage Get Item Peraí Aqui tem Par Parênteses Agora Agora sim 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 Deixa eu reiniciar Esse cara aqui Aqui Deixa eu pegar Mandar Aqui no grupo Pra quem Quer saber Sobre Mais Sobre Use Effect Deixa eu fechar Esse cara aqui Esse cara aqui E esse cara aqui Deixa eu dar uma pausa Aqui S Agora Deixa eu rodar Esse cara Deixa eu startar Aí Admin Dashboard E a ordem Na verdade Se ele for Diferente Igual Ele vai ter que Renderizar o Componente Se não Ele vai Redirecionar Pro login E aí Aí sim Então aqui Admin Barra Dashboard Já retorna Admin Barra Eventos Opa Eventos Retorna Também Deixa eu dar um login Admin Arroba E-mail .com 1,2,3,4,5,6 Aí Foi Eventos Categorias Dashboard E o Sai Aí Se eu vir aqui No login Comum Arroba E-mail .com 1,2,3,4,5,6 Enviar Eventos Se eu vir aqui Admin Dashboard Ele já manda Logar Aí Então agora Ao invés de precisar Colocar em todas As meus Componentes Aí Né Eu simplesmente Vim aqui No meu Index Criei os métodos Rota privada E rota privada Admin Aí E aqui Eu estou Definindo Olha Chama essa função Passando essas informações E aqui Ele vai validar Né Se for Igual No Retorna Aí Deixa eu alterar Aqui Também Para ficar Igual Debaixo Então na verdade Aqui Só Para Ficar Igual Debaixo Se for Diferente De nulo Aí Ele vai Renderizar O componente Se não Ele vai Redirecionar Para o login A gente manter a mesma Ideia Aí Da mesma forma Se for Diferente De nulo E O token Conter Aí o tipo De usuário Admin Ele renderiza O componente Se não Ele redireciona Para a página De login Vamos ver Se continua Funcionando Admin Dashbird Foi Deixa eu acessar Aqui Admin Arroba E-mail .com 123456 Enviar Já está lá Eventos E Categorias Certo Galera Ficou alguma Dúvida Aí Curtiram Essa parte Aí Das permissões Aqui Como que eu Defino As permissões Quem sabe Que é Bastante matéria Aí A gente tem Um vídeo Para dar uma olhada O que vocês acharam Está curtindo O nosso projeto Será que vai Será que vai Porra De 23 Somente um Acho interessante Ok Ó 2 Está Está melhorando 3 Top Está melhorando Até Sexta É Puxado Cara Amanhã Nós vamos fazer O cadastro De categoria E o cadastro De eventos Certo Cadastro De categoria E o cadastro De eventos E na sexta E na sexta Feira Nós vamos Fazer A página De eventos Aí Deixa eu Sair Aqui Entra aqui Como Comum Arroba E-mail .com 1 2 3 4 5 6 Vamos fazer Vamos fazer Uma página De eventos Da hora Que vai Consumir A nossa API E na próxima Semana Vai ser O Edux E aí Se você vender Me paga uma pizza Certo Vai dar Dá uma comissão Aí Em pizza Para nós Para mim Para o Paulo Aqui Manda uma Dominos Aí Está tranquilo Mas Como vocês Mencionaram A gente Já vem Trabalhando Um pouquinho Com Javascript Depois Trabalhamos Com a biblioteca REET E agora Criando Um projetinho Mesmo A gente Está dando Uma cara Para esse projeto Utilizando A API Da Sprint 2 Aí Então Tem a estrutura Da API Já criada Já tem a autenticação Com o JWT Já tem O CRUD Das categorias O CRUD Dos eventos Implementando HTML CSS Aí também Vocês fizeram Toda a estrutura Do banco Do banco De dados Do Niles Aí também Então É um processo Contínuo Por isso Que a gente Fala Que é tão importante Participar Das aulas Aí Eu Particularmente Não gosto De ficar Enchendo Linguiça Dando aula Só para falar Que está dando aula E as aulas Aí Tem bastante Conteúdo Realmente E o pessoal Que está fazendo Projeto Tem Conteúdo Tudo que vai ser Utilizado Depois O que a gente Passa em sala De aula Tudo que a gente Passa em sala De aula Aí tem Tudo a ver Com o mercado Realmente Galera Como Eu acho Foi a Samanta Que mencionou Deixa eu Para não errar Aqui É só praticar Que está sussa Sussa É uma palavra Muito forte Mas praticando Com certeza Isso vai Aumentando As suas habilidades Aí Aumentando O seu leque De conhecimentos Que vai contribuir Bastante Na carreira É aquele 1% diário Todo dia Aí Crescendo Um pouquinho Aí A gente Chega Logo No sênior Aí A gente Consegue Fazer Bastante Coisas Esse semestre Como Nós sempre Mencionamos É Tecneira Total É bem Técnico Realmente O primeiro Ali Ele Tem mais A parte Conceitual E mais A ideia Referente A desenvolvimento Mas no segundo Semestre É bem Técnico Realmente É o semestre Mais técnico Que nós temos Aí E no terceiro É para colocar Em prática Com os projetos Com as empresas Transformar Todo esse conhecimento Que vocês tiveram Em realmente Soluções Para o mercado Soluções Que pessoas Vão realmente Utilizar Uma coisa É Estarmos Desenvolvendo Sisteminha Aqui Por mais simples Que seja Mas a gente Segue Mais ou menos Aqui Se pegar Alguns sites Simpla Nada mais é Do que uma Plataforma De eventos Gigantesco Gigantesca A ideia Do Niles É Muito parecida Divulgação De eventos Se eu vim Aqui É outra Plataforma De eventos Então a gente Está pegando Algo realmente Que existe No mercado Codificando Todo Ele A gente Podia Simplesmente Dar API Para vocês E aí Olha Faz o front-end Ou dá o front-end De desenvolver API Não Vocês estão participando De todo o processo Desde os requisitos Que foram passados Desde o banco de dados Que foi criado A API Que foi criada O front-end Que foi criado Vai ser criado Um aplicativo Mobile Para visualização Dessas categorias Desses eventos No caso E por último A gente vai trabalhar Com NoSQL É por isso Que eu falo Para vocês A importância De fazer As atividades Certo? Deixa eu ver Aqui Passa raiva Não Passa raiva Não É muito novo Para passar raiva Na rua Do Senai Rua do Senai Aí ó Lamida Barão de Limeira 539 Vai ter o Dotnet Core Sato É o 2020 Aí Não sei se está Confirmado Devido a pandemia Não sei se vai manter Essa data Mas geralmente De sábado Tem o Os MVPs Da Microsoft Eles utilizam O auditório Para fazer Um ciclo De palestras E vai envolver Bastante coisa De dotnet Core Se não me engano Aqui Vai ter o Everton Rodrigues E é o Renato Groff Geralmente Tem o Milton Câmara Vai ser do Sábado Das 8 17 E meia Se eu não me engano É É de graça Cara Não vale a pena Eu só não sei se vai Realmente acontecer Devido Toda A pandemia Aí né Os eventos Presenciais Aí Terem dado uma parada Tanto é que não tem Nenhum local Aqui para eu Incluir Me inscrever Tá aqui ó Faça sua inscrição Me redireciona aqui E já não tem mais Ou desativaram Certo Mas o que nós vamos Desenvolver aí É bem parecido A ideia é Igual o título A data Descrição dele Certo galera Alguma dúvida Algum comentário Algum ponto A fazer Alguma Consideração Estão gostando Aí Do nosso Niles Do nosso Projeto Tem bastante coisa Mas Tendo essa base Aqui de React Galera Tendo essa base De API De .NET Core Base de banco De dados Que vocês tem HTML CSS Vocês já se tornam Muito diferenciados No mercado Eu não falo isso Da boca para fora Não São as empresas Aí que Dizem né Conhecimento Que vocês adquirem Curso técnico E mesmo Tem gente Em faculdade Que fala Caraca Olha Fiz a faculdade Aí não aprendi Tanto Como no curso técnico Como nós falamos Um curso técnico Então tem Tecniqueira Do começo Ao fim Se alguém achava Que o segundo Semestre Era Tranquilinho Ia Ser de boa Se enganou Aí Mas estamos Aqui para Ajudá-los Aí no que For preciso Precisando Pode mandar WhatsApp Tem os vídeos Aqui Falando nisso Deixa eu Parar